Todas as tatuagens que esta cliente tem no peito, já lá estavam, não foram feitas por mim, no meu estúdio. Nós simplesmente vamos, então, fazer uma do género de uma mandala, de um pêndulo de mandala, um fio, com linha, pontos grandes e pontos pequenos, onde a linha azul está desenhada, foi onde eu desenhei, que é o sítio onde vamos, então, tatuar os pontos, para, então, colocar cada elemento um pouco mais, como se fosse um só. E, em algumas das pétalas das flores que ela já tinha, vamos só, então, fazer, traçar umas linhas só extra nas pétalas que não tenho, porque, como vocês podem ver, há pétalas que ela já tem tatuadas que têm linha e outras que não. Então, é isso que nós vamos fazer neste trabalho. Esta cliente está, neste momento, a recuperar algumas tatuagens que ela já tinha. Esta é uma delas, a do peito, a acrescentar umas quantas coisas. Entretanto, já iniciámos a recuperar uma que ela tem na lateral da barriga. Ainda não a terminámos, por isso é que não vou incluir neste vlog, mas talvez no próximo já esteja. Vamos também fazer o retoque da tatuagem da barriga que ela tem uma na barriga, que também não fui eu que fiz. E vamos tratar, vamos pôr preto, um género de um blackout, meio blackout, no braço dela também, onde ela já tem tatuagens. Parte não são minhas e parte são minhas. Inclusive, é uma das tatuagens dela, que era uma lua amarela, com umas flores de laranja, já está no vlog, no último vlog, está no canal. E é nessa zona, mais ou menos, que vamos colocar o blackout para tapar algumas coisas das tatuagens antigas que ela já tinha. Portanto, todos os trabalhos desta cliente ainda estão em processo, mas o que fizemos hoje foi simplesmente essa zona do peito. Agora, misturei o lanche 1 com o lanche 2, porque hoje não há treino e já é tarde. Portanto, se eu separasse e esperasse um bocado, ia ficar muito tarde para depois juntar este... Prefiro fazer assim, do que juntar este ao jantar, embora já tenha acontecido. Jantar. Bom dia, malta. Já estou a ficar almoço. Esqueci de filmar para não olhar, mas estava com pressa. Não é dia de trabalho, mas tenho que ir ao estúdio, não é mesmo? Vou lá fazer umas coisas, imprimir umas coisas. E é isso, mas de todos os efeitos, o que eu comi foi, outra vez, as batatas doces, a batata doce e os ovos. Amanhã vou estar batida outra vez. E... Até já. Conseguem ouvir? Ainda é cedo. Posso literalmente dizer que eu acordei com os passarinhos. Early bird. Os lanchinhos juntos. Um e dois. Muito bem. Bom dia. Estou aqui outra vez a aparecer domingo na câmera para ver o bom dia. E já estou a ver a minha água quente. Houve um dia desta semana que me esqueci. Pessoal, eu não sei o que é que aconteceu com este gripe, mas eu tinha gravado um bom dia. E não sei porquê, a parte de eu dizer água quente, ficou tudo bem, mas a partir daí ficou tudo em slow motion. Então, eu estou a falar assim de uma forma estranha. Então, estou aqui para vos repetir que... O dia da minha água quente, que tinha o meu batido, pronto, e que estava a fazer o meu café. E outra coisa que eu também tinha mencionado no vídeo foi que, não sei se vocês já repararam, mas um lado das minhas costanas está um bocadinho mais cheio do que o outro. Talvez ache estranho, para quem achar é porque são falsas. Mas tenho amanhã uma cação para voltar a enchê-las. Para quem tem curiosidade, este é o número 11. Eu comecei com o número 12, mas achei longas demais. E reduzi o milímetro, porque já fez diferença. Contudo, eu amanhã, quando for à minha marcação, vou reduzir para 10. Só para experimentar a ver se em termos visuais não faz muita diferença. E se são um bocadinho mais confortáveis. Estas também são confortáveis, mas não importava nada ter um bocadinho menos longas. Também é o milímetro. E não sentir aqui tanto calor. Mas foi isso que eu falei no vídeo, mas eu não sei porquê. Ele ficou aí, slow motion, o resto. Não sei porquê. Vou continuar para o vlog. Malta, já recomentaram isto? É muita feixe. É sem açúcar. Suca à fraia. Não tem açúcar. E tem morango, herbeira. Ápia, maçã. E bubblegum. Bubblegum é pastilha. Mas eu venho assim. Vou tentar abrir o fundo. Super pequeninas. Vai me lembrar a minha infância. E são os três sabores, ou sabores que saíram na mão. Misturados. É muito fixe. Abri-as agora para experimentar. E comecei a partilhar. Mix de frutas. Novo. Noia. Muito fixe mesmo. Almoço de domingo. E saladinha. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aqui estou eu 30 mil anos depois, para vocês que são segundos, mas para mim passou-me um monte de tempo, já fui treinar, já voltei e demorou um monte de tempo agora, porque estamos a ir até a falha. Então, porque treinar mais cedo, estão aqui os dois lanchos juntos e um café. Olá, malta! Adivinha o que é que eu estou aqui a fazer? Vim despedir-me de vocês e dizer que, entretanto, o que eu vou comer é isto, como sempre. Não há muitas novidades. E boa noite, espero que tenham gostado deste vlog. Tive no vídeo que fiz do jantar, tive também o mesmo percalso que tive com o pequeno almoço. O vídeo ficou assim em slow motion, mas eu arranjo a forma de pôr o vídeo que era na mesma e tirei-lhe o som, simplesmente, mas aquilo foi o meu jantar que acabaram de ver. E espero que não aconteça muitas mais vezes, porque não estou a perceber. Ou isto aqui anda para o lado, mas se eu vejo aqui no ecrã, não dá para andar para o... Porque o iPhone tem a possibilidade de pôr em câmara lenta, mas eu não escolhi filmar em câmara lenta, escolhi filmar normal. E não há a possibilidade de me dar para a câmara lenta no meio da gravação, portanto, não sei o que é que vai acontecer. Mas é isso, pessoal. Não se esqueçam de subscrever o canal, porque isso ajuda bastante. Dar o like neste vídeo. Partilhem este vídeo para motivar outras pessoas. E é isso. Um beijinho. Tchau.